Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor Nilson Luiz e estou com você aqui na formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, não é isso? E vamos fazer o que aqui hoje no nosso canal, né? Hoje nós vamos iniciar uma nova série, bem-vinda, bem-vindo a uma nova série que nós estamos iniciando aqui, Deacolhe como professor Nilson Luiz, tratando dos pilares do SGSO, sistema de gerenciamento de segurança operacional, não é isso? Anexo 19, Daical, toda aquela história que você já sabe, né? Mas quais são os pilares do SGSO? Por que estudar isso? Qual a necessidade de tratar disso aqui no nosso canal? Esse é o nosso assunto de hoje, correto? Mas antes de tratar dos pilares do SGSO, eu preciso falar com você da necessidade de você fazer o que? Realizar a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso aí? Você não fez? Eu acredito que você não fez ainda a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Quantos vídeos nós temos lá, né? Você tem noção de quantos vídeos tem lá no canal do professor Nilson Luiz? Confere lá, não é isso? Confere. Por quê? Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o vídeo é digno de ser sugerido e as sugestões vão aumentando e mais pessoas tomam conhecimento de nosso trabalho. E com isso, há mais pessoas do nosso lado, né? Agindo como multiplicador da visão prevencionista, da visão que nós temos que nos afastar do próximo acidente, não é isso? Faça a sua inscrição, deixe seu like, acione o sininho e passe a receber as nossas notificações, não é isso? E caso você ainda não tenha conhecido, não tinha conhecido, né? O professor Nilson Luiz, o canal do professor Nilson Luiz no YouTube e você pode estar aí tomando conhecimento através de uma outra rede social, no caso o Instagram, Twitter, LinkedIn, Guetta ou até o TikTok, redes sociais essas que nós também estamos presentes, né? A gente agradece que você está assistindo, não é isso? E convido a você que está fora do YouTube a entrar lá no YouTube, no canal do professor Nilson Luiz. Entra lá, faz sua inscrição, deixa seu like e acione o sininho, aquela história toda. Demora um segundinho para você clicar lá no inscreva-se e passar a ser espectador do professor Nilson Luiz, com a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Acompanhe o professor Nilson Luiz que você vai gostar de nossos conteúdos, correto? Então, vamos lá. Os pilares do sistema de gerenciamento e segurança operacional, é isso, né? Da onde veio esse tal SGSO, né? O Safety Management System, o SMS, foi implementado pela ICAO através do anexo 19. O anexo 19 foi editado da ICAO em 2013. Apesar da ICAO ser datada de 1944. Você sabia disso? Sabia, mas esqueceu, acabou esquecendo, lembrou agora? Como é que você vai fazer para reativar todos os conhecimentos, né? Sobre a criação da ICAO e da necessidade da ICAO? É só você ir lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube e procurar o vídeo ICAO. Lá você vai entender a necessidade, a participação dos países, qual foi a finalidade, quais são os objetivos da ICAO. Eu não vou tratar disso nesse vídeo aqui agora, senão vai ficar extenso demais, não é isso? Então, volta lá no vídeo ICAO. E além de assistir o vídeo ICAO, coloca lá nos comentários, né? O que você achou? Se está bom para você, se está incompleto, o que você acha que precisava, que ficou faltando? Enfim, expresse a sua opinião perante o que foi dito lá no vídeo ICAO, tá certo? Então, lá na ICAO foi definido, através do anexo 19, né? São 18 anexos, depois do anexo 19, não vou entrar em mais detalhes, volta no vídeo lá, né? Então, lá na ICAO, em 2013, criou-se o tal do SMS, né? System Management System, né? O que foi que eu fazia de lá, né? Safety Management System, o que falava de lá? Falava da integração, né? Integração de quê? Da gestão, da segurança operacional. Essa é a chave, né? Do tal do SMS, não é isso aí? Safety Management System, né? Vocês lembram da diferença de safety para security? Outro vídeo, né? Vai lá no canal do professor Sandoz Luiz, qual a diferença de security e safety, né? O nosso assunto aqui é, hoje, é o quê? Safety. Então, SMS, Safety Management System, que no Brasil ficou conhecido como Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, o nosso conhecido SGSO, né? Então, Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Vamos desmiusar esses três termos, tá? No ambiente do anexo 19, tá certo? Vamos lá. Sistema. Conjunto organizado de processos e procedimentos, entendeu? Gerenciamento. Processo de conseguir que todas as tarefas sejam concluídas de maneira eficaz, com e por outras pessoas, tá claro? E segurança operacional, né? Que é o Sérgio do anexo 19. É o estado no qual o risco de lesões a pessoas ou danos a propriedades é reduzido e mantido abaixo de um nível aceitável, mediante contínua identificação de perigos e gerenciamento de risco, né? Você, é novo pra você essa história de perigo e risco? O que você acha? Perigo e risco é a mesma coisa, né? No teu entendimento. Quais são as ligações, quais são as diferenças e semelhanças entre perigos e risco, né? Você vai precisar assistir o vídeo gerenciamento de risco na área de movimento. É um risco, é um vídeo que está à sua disposição no canal do professor de São Luís no YouTube, né? Hoje aqui, a gente vai tratar, vou revisar pra você, vou quebrar seu galho e vou revisar pra você as definições de risco e perigo. Mas há muitas outras definições que você vai precisar entender com clareza pra gente tratar dos colares do SGSO nos próximos vídeos. Lembra-se que isso aqui é uma série, é apenas o primeiro vídeo dessa série, né? Há outras definições que você vai precisar assistir o vídeo gerenciamento de risco na área de movimento, tá certo? E assim como os dois outros vídeos que eu já citei aqui, ICAO e Safety or Security, após assistir, caso você não tenha assistido, né? Ou caso você não tenha feito seus comentários, coloca lá seus comentários, sugestões ou críticas. Nós estamos aqui pra ouvir o que você entende da eficácia do nosso trabalho, tá certo? Então, quebrando o galho de vocês, nós vamos aqui revisar as definições de risco e perigo e fazer algumas correlações entre essas consequentes. Tá certo? Então, vamos lá. Perigo. Perigo e risco. Você tá certo da diferença? Então, vamos lá. Perigo. Então, isso é perigo. Algo perigoso, não é isso? Vamos colocar um exemplo pra ficar claro. Exemplo de perigo. Viatura se deslocando no pátio. Ora, viatura se deslocando no pátio de um aeródromo é uma coisa extremamente normal. Você pega um aeroporto de grande movimento, Santo Dumont, Guarulhos, Colmões, o avião para, já vem um monte de viatura em volta, né? Já falamos sobre isso lá no vídeo, gerenciamento de riscos diários na área de movimento. Então, eu posso impedir que as viaturas transitem no pátio? Claro que não. As viaturas promovem um serviço, prestam um serviço. Mas as viaturas se deslocando no pátio é um perigo? Sim, é um perigo. Então, eu vou ter que conviver com esse perigo. Como é que é a definição, né? Diminuindo o quê? As possibilidades de lesões de pessoas e danos a bens. Ainda, perda de pessoal ou redução de habilidade para desempenhar alguma função, né? Então, exemplo de perigo, viatura se deslocando no pátio. Até aqui, beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos para a definição de risco, não é isso? Risco é a avaliação das consequências de um perigo. Expresso em termos de probabilidade e severidade. De tomando como referência a pior condição possível. O colega de segurança de voo, ele precisa ter essa visão mais complicada possível, né? A gente leva como base sempre o ambiente mais catastrófico para poder ir mitigando os riscos. Não é isso? Então, o risco, ele é uma avaliação das consequências do perigo, né? A termos de probabilidade e severidade. Ou seja, qual é provável um risco? Qual é severo esse risco, né? Ele é mais ou menos provável ou ele é mais ou menos severo? É nesses pontos que é feita a avaliação da consequência do perigo. E a avaliação da consequência do perigo é o risco, tá claro? Então, aproveitando o exemplo que a gente colocou de perigo aqui, que são as viaturas se deslocando no pátio, né? Qual é a consequência desse perigo? Óbvio, é possível ocorrer colisões, uma colisão ou colisões entre a aeronave e viatura ou entre viaturas, não é isso? Se você tem viaturas transitando no pátio, há possibilidade de colisão entre as aeronaves e as viaturas ou até entre as viaturas, não é isso? Então, isso é uma consequência da existência das viaturas no pátio. Ficou claro? Beleza, né? Então, nesse caso, como é que seria a avaliação dessa consequência? Como é que seria o risco da viatura estar transitando no pátio, né? O risco são as possíveis colisões no pátio. Então, eu vou avaliar dentro da probabilidade e da severidade dessas possíveis colisões. Então, como são prováveis essas colisões? E se elas acontecerem, até que ponto elas serão severas? É muito provável ter colisões? É pouco provável? E se essas colisões acontecerem, elas vão ser mais ou menos severas? A partir da avaliação do risco, que eu ataco com o que? Com o gerenciamento que está lá no outro vídeo que você vai ver. Eu ia soltar mais alguma coisinha aqui. Mas não, vou deixar como provocação para você assistir o vídeo. Qual seria a mitigação no caso da probabilidade e qual seria a mitigação no caso da severidade. Mas isso aqui não é assunto de hoje. Assunto de hoje é os pilares do SGSO. Tá certo? Então, nós vamos entrar cada vez mais nos pilares e você precisa assistir o vídeo Gerenciamento de Risco na Área de Movimento. Tá claro? Então, exemplo de perigo, viatura deslocada no pátio. A consequência desse perigo ocorrer uma colisão entre a aeronave e viatura e ou entre viaturas. E a avaliação da consequência desse perigo, ou seja, o risco disso, né? É o risco de possíveis colisões no pátio, no âmbito da probabilidade ou no âmbito da severidade. Tá claro? Vou insistir. Você precisa assistir o vídeo Gerenciamento de Risco na Área de Movimento e também colocar lá as suas considerações sobre o vídeo lá nos comentários. Tá certo? Então, dentro de todo esse contexto, perigo, risco, consequência de perigo, probabilidade, severidade, o que busca aí o sistema de gerenciamento de segurança operacional inserido na comunidade aeronáutica, através da ICAO, sob o anexo 19, né? O que busca? Qual é a procura disso, né? A partir da alta direção da empresa, a partir da alta direção da empresa, busca-se a implantação de uma cultura de segurança operacional proativa. ativa, tá claro? Nessas entidades do setor aeronáutico. Por intermédio de quê? Identificação criteriosa dos perigos. Não pode faltar. E o processamento das consequências desses perigos, que eu acabei de falar com você, através do exemplo da presença de viaturas transitantes no pátio. O SGSO abandona o paradigma da separação, da segregação entre planejamento, execução e safety. No âmbito lá do anexo 13 ainda, né, se enxergava as coisas muito individualizadas. Planejamento era uma coisa, execução da atividade aérea era outra coisa e safety era outra coisa, apesar de ter uma certa ligação, eles não tinham essa proposta de integração de gerência, proposta essa que foi introduzida através do anexo 19, tá claro? Então, de uma maneira ou de outra, o anexo 19 veio com uma espécie de complemento do anexo 13, tá claro? Então, o SGSO, ele abandona o paradigma da separação entre planejamento, execução e safety, buscando integração entre todos os envolvidos da instituição, visando o quê? O afastamento de ocorrências de forma sistêmica. Ele sugere a integração da gestão da segurança operacional. Esse é o X, né, o CERN, desse nosso vídeo de hoje, que inicia, que dá a partida da nossa nova série, os pilares do SGSO. Tá claro? Tá acompanhando aí, né? Nessa nova série de vídeos, aqui no canal do professor Edson Luiz do YouTube, nós iremos tratar dos pilares do SGSO. São quatro pilares, né? Nós vamos tratar de quê? Política e objetivo da segurança operacional. Política e objetivo da segurança operacional, garantia da segurança operacional, gerenciamento de risco à segurança operacional e promoção da segurança operacional. Hoje, nós não vamos mergulhar ainda nos pilares propriamente ditos. Esse aqui é um vídeo introdutório à nova série. Eu tenho um prazer enorme de introduzir e começar uma nova série com você, não é isso? Vamos falar agora dos pilares do SGSO. O canal do professor Edson Luiz, ele atua com vídeos de pontos individuais e através de desenvolvimento de séries. Já expliquei pra vocês que eu tenho cá o meu planejamento de desenvolvimento do nosso trabalho. Entretanto, vira e mexe, eu dou uma pausa nesse planejamento e entro com uma sugestão que vocês mandam pra mim. Isso acontece muito, né? Isso aconteceu lá no vídeo Safety Security, isso aconteceu com o vídeo Turbulência e Segurança de Voo, não é isso? Mas, quais foram as séries que a gente já desenvolveu? Você lembra? Né? Vamos citar aqui algumas? Tem mais. Vamos citar aqui. Desvios regulares, não é? Nós falamos de vários assuntos. Falamos das falhas de planejamento da operação, falamos de respeito aos mínimos de combustível, falamos da realização de manobras não previstas, né? E tem mais vídeos dessa série. Depois nós tivemos também, né? Vários vídeos individuais. Depois tivemos uma outra série, chamada Princípios do CIPAE. Foram oito vídeos tratando dos princípios do CIPAE, cada um dos princípios que norteia o trabalho de segurança de voo no Brasil, não é isso? Falamos também do ambiente de manutenção de aeronaves, foram 12 vídeos, né? Nós tratamos das condições ambientais, não é isso? Que podem impactar. Elas partem do chão de hangar, do trabalho de manutenção e elas partem podendo gerar o que ameaças à execução da atividade aérea, à segurança na execução da atividade aérea. Falamos de condicionamentos, falamos de falhas ativas, falamos da concretização de ocorrências, né? Mas você vai precisar voltar nos 12 vídeos, né? Coloca lá enquanto você está fazendo alguma coisa, deixa lá o vídeo passando lá e você vai ouvindo, vai assimilando, vai revisando todos esses conteúdos, tá certo? E agora, eu estou tendo um grande prazer, cada vez que eu me ensino uma... Uma série, eu sempre tenho uma atividade muito prazerosa pra mim. Sobretudo por quê? Porque, diferente das outras séries, esta série foi provocada através de quê? De comentários e sugestões de vocês que me acompanham, né? Então, não foi iniciativa minha falar do hospitário do SDSO. É claro que é um ponto importante, uma hora outra ia acabar falando, mas não ia ser agora. E vocês, as pessoas que me acompanham, os alunos e as pessoas que me dão prazer de nos acompanhar, né? Me provocaram, né? Nilson, mas por que você não fala aí dos pilares do SDSO? Já que você já falou da ICAO, já falou de introdução do Nexo 19. Enfim, aí eu falei, realmente, está incompleto. Vamos falar dos pilares do SDSO. Estamos aqui iniciando a série com um prazer enorme em interagir com você nesse próximo desafio, né? De falar dos pilares do SDSO, tá certo? Então, você entendeu? Você está situado? Nós vamos ter agora quatro vídeos falando dos pilares do SDSO. E esse vídeo aqui de hoje foi um vídeo introdutório pra você se localizar, né? E principalmente pra você entender da necessidade de você assistir o vídeo de gerenciamento de risco na área de movimento. Pra você entender o que vai ser dito nos próximos quatro vídeos, você precisa ter assistido o vídeo de gerenciamento de risco na área de movimento. Tá claro? Aproveita aí e assiste logo esse vídeo pra você ficar situado e encaixar direitinho cada peça desse quebra-cabeça da segurança operacional aqui, né? O nosso desafio é sempre diminuir, nos afastar do próximo acidente, diminuir a possibilidade do número de acidentes, né? Tratando o quê? De probabilidade e de severidade. Ótimo pra nossa introdução de hoje. Qualquer dúvida sobre a nossa conversa de hoje, por favor, volte o vídeo. Caso você esteja necessidade, eu espero que você faça isso, que você de alguma maneira tenha uma iniciativa de colocar comentários aí, né? Isso também ajuda o canal e isso completa o que a gente conversa. Tá certo? Profissão do São Luís, a formação de Granada Brasileira, pautada nos parâmetros da segurança de voo, né? Vamos lá pra nossa nova série, Os Pilares do SGSO. Bons estudos, fiquem com Deus e continuem contando comigo. Tchau, tchau, tchau.